Vamos falar sobre pastores de verdade na mão de lobos. A gente sempre comenta sobre os membros das igrejas, os irmãos, que sofrem na mão dos maus pastores. Pastoreados são ovelhas sendo pastoreados pelos maus pastores, os lobos, aqueles que estão mal intencionados. Mas nós temos que pensar também nos pastores, que estão sendo liderados pelos seus superiores, que são verdadeiros lobos. Você imagina o que acontece na cabeça do pastor, quando ele é um cara bacana, ele está ali dedicado na obra de Deus, mas ele deu de cara com uma liderança que é uma liderança corrupta, uma liderança que está querendo segundas intenções sobre o pastoreio, inclusive usando os dons, os talentos desse pastor, dessa pastora, para fazer a maldade. Quantos pastores me seguem aqui, conversam, contam seus relatos? Então esses pastores têm uma questão moral, uma discussão sobre a ética na cabeça dele, porque tanto ele quer ser uma pessoa correta com a sua liderança, mas quando ele vê que a sua liderança é um lobo. E se ele fala alguma coisa, o lobo acaba dizendo que ele está querendo tomar o ministério dele, está querendo tirar as ovelhas dele, coisas desse tipo. Se os irmãos já sofrem na mão dos lobos, imagina pastores, em especial pastores que vivem daquele ministério, eles são pastores integrais, então são remunerados por esse ministério, ou seja, o sustento da sua família depende disso, e os pastores lobos, sabendo disso, eles então vão explorar mais ainda esses pastores, destratar, vão fazer assédios morais e coisas desse tipo. Até porque os pastores não têm um contrato de CLT com a igreja, é um contrato diferente. Não tem um contrato de CLT e a remuneração dele, ela não prevê um seguro-desemprego e coisas desse tipo. Imagina um pastor que ficou anos, décadas talvez, servindo numa denominação, dar de cara com uma liderança abusiva, que fica ameaçando ele de colocar ele para fora. Olha só que coisa terrível. E fica querendo explorar também a esposa desse pastor, ou o marido da pastora, achando que está comprando ali no pacote o investimento, porque a maldade que se passa na cabeça dos lobos é dessa forma. Ele vai invejar e vai ter ciúme de qualquer ação de um bom pastor. Um bom pastor que se destaque na sua atividade, o pastor lobo, sendo ele o superior, ele vai colocar o pastor ali de escanteio, a pastora de escanteio, vai querer atrapalhar esse ministério. E se um pastor de verdade tiver uma crítica em relação à conduta desse pastor superior, como se não pudesse, ele vai ser acusado de que dão honra, de que quebra princípios, que é desleal, e essas coisas, essas doutrinas de seita que estão sendo colocadas atualmente. Mas num cristianismo saudável, todos estão passíveis de serem exortados, de serem corrigidos, de receber uma exortação como irmãos em Cristo. E aí esse pastor é colocado para fora. Olha só, o pastor é colocado para fora, afinal das contas ele é descartado da congregação ali por causa do lobo. Ele vai ser muito difamado e vai sair sem... Podem ter pastores que têm trabalho fora da igreja, às vezes nem são remunerados pela igreja, mas outros que eram remunerados, que ele não tinha outra profissão, esses vão ter mais dificuldades ainda. A coisa é tão grande que na realidade o jovem, o senhor, a senhora da igreja que se converteu, foi sentindo o chamado pastoral, foi se identificando com o ministério, com o ensino da palavra, o aconselhamento, foi se preparando para aquilo. Algumas igrejas têm um caminho do seminário, às vezes é longo, outras igrejas o caminho é outro, é o caminho de mudar de categorias, do obreiro, vai para outra categoria de diácono e aí por diante, e vai servindo durante longos anos. O pastor presidente, se ele for um lobo, ele sabendo disso, ele vai agir de maldade com esses seminaristas, esses pretensos pastores, vai usar aquele trabalho como um trabalho gratuito, barato, ele mesmo se remunerando muito bem, mas vai colocar esse pastor para ir nos aniversários, para ir em eventos, em cerimônia, cerimônia fúnebre talvez, que ele não queira comparecer, aquelas de menos prestígio na cabeça dele. E vai colocar ele para abrir uma congregação, não vai remunerar esse pastor, não vai dar ajuda de custo a ele, pelo contrário, vai exigir que ele recolha as ofertas e mande tudo para a sede da igreja para aumentar o caixa da sede. E ele tem o controle de tudo. Então você que é membro da igreja, você já imagina o quanto foi difícil para você ser ovelha desse lobo. Mas agora imagina quanto é difícil para um pastor genuíno, de verdade, que sonhou cada minuto de sonho, se imaginou pregando, se imaginou congregando e ensinando os irmãos. Imagina esse pastor que criou tanta expectativa, ele agora está nesse dilema, porque o momento atual da igreja, nós temos uma quantidade de lobos muito grande pastoreando as igrejas. Aí esse pastor que finalmente ou decidiu, ou foi descartado, a sair dessa denominação para parar os assédios com seus filhos, com a sua esposa, com a sua vida, as questões emocionais, todas as questões de fofoca, as mentiras, tudo isso, agora ele precisa se encontrar em outro lugar. Alguns vão encontrar uma boa igreja, o que a gente sabe que não é assim tão simples, até porque você pode encontrar uma boa igreja, mas o processo para se tornar um pastor lá, às vezes é um outro seminário, às vezes é um processo muito longo, e você já estava no ministério e já estava talvez vivendo do ministério, como eu frisei aqui, ou onde você vive não tem uma outra opção de igreja, pode ser que vá se aventurar e se sinta motivado a isso, a iniciar um culto no lar, para depois iniciar uma congregação e plantar uma igreja, mas olha a questão como fica complicada para esse pastor, porque agora ele tem que sustentar sua família, ele precisa dedicar tempo, o trabalho para o sustento da família e o trabalho para a igreja, ele precisa também refazer a sua imagem, porque se ele saiu de uma igreja onde a influência desse pastor Lobo é muito grande, pode ser que ele tenha feito uma difamação tão grande que até esse pastor limpar a sua imagem no meio do seu ciclo social e as pessoas confiarem nele, pode ser difícil, é um trabalho extra a se fazer e tudo que esse pastor tem às vezes é a boa vontade, a dedicação, o coração para fazer, mas o Lobo, ele tem uma infraestrutura enorme que inclusive esse pastor que teve que sair ajudou a construir, ou essa, esse pastor, seja pastor ou a pastora, então essas pessoas ficam nessa situação, de iniciar, de plantar uma nova igreja com todos os desafios de recursos, de pessoas, de local, de constituir uma doutrina, de fazer um regimento, de toda a burocracia da igreja também, isso é um momento atual das igrejas, é um momento atual que nós estamos vivendo, um êxodo muito grande de bons pastores e pastoras, de igrejas abusivas, é claro, a igreja é abusiva porque se plantou uma cultura abusiva ali através de algum lobo, através de algum falso pastor, e então, seja uma doutrina herética, de seita, então esses bons pastores estão saindo, chega do lado de fora, eles têm que responder essa pergunta, o que eu vou fazer? E eu acho que é um bom momento de se casar, os pastores que estão saindo nessa situação e com um coração bom, e também muitos irmãos que estão desigrejados ou que estão sofrendo na mão dos lobos, é o encontro perfeito para se encontrar, para fazerem a obra de Deus juntos, estabelecer uma comunidade de fé, sem esse negócio de empresa, empresa da fé, de casa de show, desses ambientes de honra, sem essas coisas todas horrorosas que estão afetando as nossas igrejas, mas com uma pureza na pregação do evangelho, no ensino do evangelho, na ação social, na evangelização, no crescimento, na boa relação, na relação de bondade entre os irmãos, mas eu também queria saber a sua opinião, vou pedir para você deixar aí comentários, para a gente discutir mais sobre esse assunto, você que é pastor, pastora, contar a sua experiência e a gente poder aumentar a discussão sobre isso, os plantadores de igreja, aqueles que estão se encontrando em outras denominações, ou que chegou em outra denominação, encontrou um outro lobo, só mudou de endereço, vamos conversar sobre isso, Deus te abençoe muito. Tchau,